Olá pessoal, e aí tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo resenha dessa duplinha aqui, olha só, vocês já me pediram resenha desse produto e hoje vamos falar sobre eles. Se você ficou curioso, quer saber um pouco mais, então vem comigo e acompanha esse vídeo. Quero começar esse vídeo já agradecendo a vocês, todo mundo que está aqui, que acompanha os nossos vídeos aqui no canal, você que já é inscrito, que sempre deixa o seu like, sempre comenta e compartilha com seus amigos. Você que chegou há pouco tempo e ainda não se inscreveu, já aproveita e se inscreve, não deixa pra depois, tá? Sejam todos bem-vindos no nosso vídeo de hoje. E o nosso vídeo de hoje é vídeo de resenha, isso mesmo, gente. Vamos falar um pouquinho sobre essa duplinha aqui, olha só, a linha Bad Head Tid Urban Antidots Danos 3 Ressurreição. Gente, o que vocês pensam? A primeira coisa que vem na cabeça de vocês ouvindo essa palavra Ressurreição, né? É um cabelo que realmente precisa de uma reparação, que precisa de uma revitalização, de uma renovação, de uma... Gente, Ressurreição é nascer de novo, então, um cabelo que está lá, bem danificado, precisando realmente, né, de vida, que está sem vida. Então, essa linha da Tid, né, Bad Head Urban Antidots, ela foi criada, né, pra realmente recuperar um fio que está bem danificado, que passou por uma química e está sofrendo um corte químico, um cabelo que está fragilizado, quebrando, um cabelo que está sem brilho, sem vida, enfim, gente, essa é uma linha muito específica pra esse tipo de cabelo, tá? Bom, eu tenho, uso essa duplinha no meu rodízio de shampoo, no meu esquema de rodízio, então, em média, mais ou menos uma vez por semana eu uso ele. Bom, vocês sabem, né, pra quem me acompanha, eu lavo o cabelo todo dia, então eu tenho, cada dia da semana, um produto diferente, uma linha de shampoo específico pra cada tratamento que meu cabelo necessita. Como eu tenho luzes no cabelo, tenho coloração, ela está no meu esquema, eu estou usando e eu sinto que meu cabelo fica super bonito no dia que eu uso. Ele não pesa no meu cabelo, eu tenho um cabelo bem fininho, então ele não pesa, ele realmente deixa o cabelo com os frios controlados, ele restaura de dentro pra fora, então ele tem uma inteligência de micro escudos que aumentam a força e a resistência do fio. Então, ele trata de dentro pra fora, fortalecendo as ligações moleculares, gente, do fio, tá? Então, ele repara intensamente a superfície e internamente o fio, deixando aí esse fio recuperado, restaurado, tá? E recuperado realmente dos danos que o cabelo sofreu. Bom, ele garante força, garante brilho e realmente deixa um cabelo super bonito no dia que eu uso. O que mais? Então, ele também é indicado pra quem colore. Ele explica no produto aqui que ele não, como dizer assim, é um produto indicado pra quem colore, mas não que ele vai tratar a cor. Ele também trata a cor porque ele tem uma certa proteção. Ele não danifica a cor do seu cabelo. Então, você pode usar sem problema pra quem tem cabelos coloridos também, não tem problema. Então, ele realmente trata dessa forma, tá? Então, ele age de dentro pra fora, cuidando aí de todos os buraquinhos que seu cabelo tem, né? Trazendo aí essa forma de recuperar o fio com esses micro escudos, tá? É uma linha que tem o shampoo 250ml e o condicionador tem 200ml. Geralmente, né, as marcas lançam aí os condicionadores menores que os shampoos. A maioria das vezes, o shampoo acaba sempre primeiro. Então, por isso que eles trazem aí essa diferencinha pra que possivelmente acabem os dois juntos, tá? Bom, você encontra esse produto, a grande maioria agora no momento, acho que em farmácias, tá? Você encontra em farmácias, tem até supermercados, algumas redes maiores que você também encontra, mas em farmácia eu acho mais certeiro encontrar, tá bom? O que mais que eu ia falar dessa linha? Ah, sim, é uma linha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O shampoo, gente, ele é branquinho assim, peroladinho, ele deixa o cabelo super gostoso, ele desembaraça, ele tem uma emoliência super gostosa. O cabelo fica com cheirinho, gente, tem um cheirinho frutado super delicioso, o cabelo fica super perfumado. Eu adoro, adoro essa linha. E o condicionador, complementando aí todo esse tratamento, ele também é cremosinho, olha só, branquinho, tem essa textura um pouco densa, né? Eu acabo deixando no cabelo de dois a três minutinhos, então eu não aplico e já logo enxago. Eu aplico no cabelo, eles até indicam usar dessa forma e deixar aí agindo três minutinhos pra ter um efeito maior no cabelo. Então, realmente, desembaraça super gostoso, deixa o fio super macio. Como eu já falei, também ajuda até a controlar os fris, gente. É uma linha muito, muito bacana. Eu tenho gostado muito de usar. Como eu disse, uma vez na semana, mais ou menos, eu uso essa duplinha aqui e eu estou adorando. Eu recebi ele em uma das minhas caixinhas que eu faço assinatura, tá? Então, foi por aí que eu conheci e comecei a usar. Eu já conheci essa marca, mas essa duplinha especificamente eu nunca tinha usado. Eu já usei vários produtinhos dessa linha, né? Dessa marca, mas essa duplinha eu ainda não tinha usado. E quando eu comecei a usar, realmente, meu cabelo tem ficado super bonito, gente. Bom, me conta aqui nos comentários quem aí já usa essa linha ou alguma outra linha da Tidy. Me conta, eu quero muito saber. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa resenha de hoje. Hoje eu fico por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!